O que será de mim, sem teu amor, não sei o gol És um pedaço de mim, você que ainda tá assim Você é tão bonito, é igual a noite de voar Príncipe do mar, ele nasceu, eu quero te amar Príncipe do mar, ele nasceu, eu quero te amar Alô? Alô, é Alô Ana Carvalho? Isso, sim, sim Aqui é da Federação das Bandidas Sem Medo As melhores dançarinas do São João de Sergipe, Brasil e Mundo Já ouviu falar da gente? Já, já, sim Ouviu falar da onde? Já vi, já pela TV, já ouvi falar Somos as maiores do estado e estamos querendo lhe chamar pra dançar com a gente Sério? E aí, você acha que tem capacidade de ser uma bandida? Bom, né, vamos tentar Quem sabe que tá cantando com a senha, Gil? Meu Deus! Meu Deus! Rápido, galera! Vem, tá faltando com a senha Corre, gente! Vem. Vem! Vem. 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 Tchau, tchau.